Ei, vai se inscrever no canal do AD? É claro que eu vou. Então seja bem-vindo. Fala galera, aqui é Deus Oliveira e o game que eu trago pra vocês hoje é Raft Survival. É galera, é um lançamento de um game de sobrevivência que agora saiu para Android. O game tá top demais, tem gráficos interessantes e eu resolvi trazer pra vocês. Quem me avisou isso aí foi o Pedro, um inscrito lá no Twitter. Se você não me segue no Twitter, já segue lá pra você sempre manter as novidades comigo e também entrar em contato comigo, belezinha? Mas então vamos parar de enrolação e vamos conferir o game aqui comigo. Então beleza galera, começou o jogo aqui. Se vocês não conhecem, o jogo aqui é o que? Nós temos que pegar aqui essas partes, as coisas que tem aqui e jogar. Vou pegar aqui primeiro o meu gancho e eu tenho que ir pegando essas coisas aqui pra não poder craftar. Opa, deixa eu puxar rápido. Beleza, já peguei aqui uma madeira. E tem que ficar andando aqui, andando a redor aqui e pegando as coisas que vai passando por perto. Esse aqui é o começo do jogo. Depois que você consegue pegar várias coisas, tem como você craftar. Aqui no momento tem poucas coisas aqui perto. Tem que estar tentando jogar aqui. Opa, aqui isso aqui vai pegar. Puxou. Caramba, deixei passar, deixei passar. Tem que jogar mais rápido. Puxa, puxa, puxa. Beleza. Pegamos aqui umas folhas também. Vamos pegar mais. Opa, ele parou, hein. Beleza, pegamos mais. Vamos tentar pegando as coisas. Tem que ficar esperto também. Tem que ficar esperto com o tubarão. Opa, aqui tem um barril. Esse barril aqui tem várias coisas pra ele poder pegar. Tem que pegar esses barris aqui. Opa, puxa. Beleza. Aqui também. Não, a madeira tá passando aqui dentro mesmo. Mas beleza, peguei. Joga mais longe. Opa, consegui pegar mais um barril. Esses barris aqui são bons porque tem várias coisas dentro. Tem vários itens dentro, não é só um. Tentar pegar aquele de longe. É, de longe vai ser meio impossível. Mas beleza. Opa, aqui, nossa, que monte. Ai, caramba, não vira não. Joga longe. Puxa. Nossa, pra mim tinha como puxar mais de um no tempo. Vamos jogar esse aqui. Puxa, 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 puxa. Rápido, beleza. É, nossa, a caçada tá bem. Tamo pegando muitas coisas. Puxa, 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 puxa. Beleza. Mais um barril. Nossa, pensei que eu ia pegar aquele ali agora. Não peguei. Tentar jogar bem longe. É, não deu. Tava bem longe. Tava muito longe. Não tinha como pegar. Aqui é uma madeira aqui perto. Beleza. Puxa. É, já estamos com muita madeira já. Aqui tem muitas coisas aqui com o barril ali perto. É, não dá pra pegar. Tá muito longe ainda. Eu tenho que ficar esperto com aquele tubarão ali. Porque se aquele tubarão nos atacar... Aí nós temos pego. Segura. Beleza. Eu acho que já dá pra gente craftar alguma coisa, galera. Já temos muita madeira. Apesar que nós não temos... Eu não sei quantos de metal que nós temos. Vamos ver aqui no nosso inventário. É, temos sete de metal ainda. Tá muito pouco, né? Tá muito pouco ainda. Eu acho que não dá pra gente poder fazer nada ainda não. Vamos pegar. Opa. Pode perder barril, não. Barril não pode perder, não. Ok, beleza. Tentar pegar aquele de longe. Nossa, quase. Foi perto. Quase que deu. Joga. Nossa. Passou bem perto. Eu acho que mais pra ponta a gente consegue. Nossa, cara. Não tá dando. Tá bem longe. Ó, cai na água. Ai, meu Deus. Volta. 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 Se eu tomar esse epado, eu tô pego. Peguei esse de perto aqui agora. Esse aqui não pode perder, não. Joga. Puxa. Puxa. Ai, caramba. Puxa. Joga de novo. Puxa. Beleza. Pegamos mais metal. É. As coisas estão bem longes. Opa, um barril aqui. Um barril passando aqui. Como é que eu puxo? Ah, moleque. Peguei ainda. Que sorte. Dessa vez foi sorte. Opa, mais madeira. Mais madeira. Joga. Barril, barril, barril. Barril não pode perder, não. O barril não pode perder nem a pau, porque o barril é o importante. Puxa. Ok, beleza. Vamos ver o nosso inventário. Galera, vamos pegar esse coco. Esse coco eu não sei pra que serve. É pra comida, né? Beleza. Nós temos que achar água. Eu não sei como é que faz água. Deixa eu ver se tem como a gente fazer alguma... Ai, meu Deus. Tem um tubarão aqui. Tá comendo a minha casa, meu. Eu tenho que ver onde que eu acho água. Apesar que eu tô... Será que essa água aqui eu posso beber? Eu acredito que não. Será que a gente pode beber água aqui? Não pode. O tubarão tá comendo a minha casa, velho. Eu não tenho nada a me poder... Caramba, comeu metade da minha casa já. Tubarão, filho da mãe. Eu não sei como é que eu faço água. Isso que eu quero ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que ensina. E purificador de água. Precisa de 20 madeiras. E duas cordas. Nós não temos cordas. A gente precisava de um purificador de água pra poder fazer... Opa. Aqui. Aqui na frente. Aqui na frente. Aqui na frente. Barril. Barril. Bem que podia ter água nesse barril, meu. Joga de novo. Puxa. 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 Beleza. Nossa, passou bem perto. Ah, beleza. Pegamos. Opa. Beleza. Ok. Mais metal. É, galera. Provavelmente nós vamos morrer de sede. Porque eu não sei fazer água. Eu vou ter que jogar o jogo mais. E ver se nós conseguimos fazer água depois. Como é que eu descubro como é que faz água. Como é que pega água. Na verdade eu acho que eu teria que fazer um purificador de água. Pra não poder pegar água do mar. E beber. Eu acredito que seja isso. Pelo menos a minha ideia seria mais ou menos essa. Nossa. Estou bem errado aqui agora. Joga, joga. Puxa, puxa, puxa. Puxa. Puxa, meu. Esse barril não quer vir pra mim não, hein. Esse aqui tá bem complicadinho. Puxou. Beleza. Metal, metal, metal. Só pegamos metal, né. Mais nada. Vamos jogar lá na frente. Nós vamos morrer de sede, pelo jeito, né. Vamos comer mais uma coisa. Purificador de água. Não tem como fazer um purificador de água. Só com as coisas que eu tenho. Precisaria de mais madeira ainda. Deixa eu pegar isso aqui. Colocar aqui. E ver um tubarão de novo. É, galera. Nós vamos morrer de sede no jogo. Mas isso aqui também é só pra gente poder testar o jogo. O jogo saiu hoje. Saiu hoje? Eu acredito que foi hoje. Pelo menos a Play Store tá mostrando que foi hoje a atualização. Teve uma atualização, na verdade, né. Eu nem sei se é isso mesmo. Nem sei se o jogo é novo, na verdade, né, galera. Mas a atualização tá aparecendo lá. Então, vocês que já conhecem, talvez já tenham jogado o jogo já, né. É, eu morri de sede. Beleza. Mas então, galera. Esse é o gameplay de hoje. Lembrando que o jogo vai estar na descrição pra vocês baixarem. Eu não sei se o jogo é um lançamento mesmo. Porque eu não sei se eu já tinha visto esse jogo. Talvez seja um novo. Eu não sei. Mas, então, tá isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pra você não perder nenhuma novidade. E a gente deixar aquele like maroto também. Pra não perder nada, né, velho. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. E se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade, belezinha. Eu vou deixar mais dois vídeos fodas pra vocês assistirem. E o jogo vai estar na descrição pra vocês baixarem. Então é isso aí. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Fui. E valeu. Tchau. 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 Tchau.